Amados irmãos, a paz do Senhor, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, o nosso Deus é o Deus do socorro, é o Deus da misericórdia. Amados irmãos, todos os dias, ao meio-dia, nós estaremos aqui, neste canal, orando Salmos 91. Eu peço para que você participe desta corrente de oração, todos os dias, ao meio-dia. E se você quiser colocar mais pessoas nesta corrente de oração, envie esta oração no WhatsApp de familiares, de amigos, de pessoas conhecidas, na sua empresa, na sua casa. Vamos colocar o maior número possível de pessoas para orar o Salmos 91. Estaremos aqui todos os dias, neste horário. Que Deus te proteja, que Deus te guarde. Irmão e irmã, segure nas mãos de Deus. Nós temos que atravessar o dia segurando nas mãos de Deus. Porque é Deus quem vai nos proteger. É Deus quem vai nos blindar. É Deus quem dá a garantia de que a gente possa viver o dia em paz e com saúde, ao lado dos nossos familiares. Amém? O Salmos 91 é um dos mais conhecidos da Bíblia. Ele fala da proteção de Deus conosco, com os nossos filhos, cuidando dos nossos corações. Deus é o Deus que nós temos que procurar, que nós temos que buscar, porque Deus é misericordioso. Deus cuida de todos nós. Deus nos protege e Deus quer o melhor para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e brotel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Pai querido, ó Deus maravilhoso, Pai maravilhoso. No Salmos 91, o salmista Davi mostra como são bem-aventurados aqueles que fazem do Senhor Deus o seu refúgio. Nós estamos bem guardados quando nós procuramos a misericórdia de Deus. Não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. O Espírito Santo é aquele que nos guarda, nos protege. Nenhum espírito maligno, demônio, maldição, oração contrária ou qualquer outra coisa vai nos atingir. Nada vai nos atingir. Nada vai nos provocar. Porque Deus nos protege. Deus nos livra de todo o mal. E Deus nos guarda debaixo das tuas asas. Aquele que confia em Deus enfrentará batalhas, mas nenhuma delas vai te derrotar, porque você tem que ter a esperança em Deus. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Oh glórias a Deus! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos dar agora sete glórias a Deus. 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 Que o sangue derramado na cruz caia sobre teu corpo agora. E lave todo teu corpo agora. Em nome de Jesus. Não deixe de buscar a palavra de Deus. Não deixe de buscar a misericórdia, o socorro de Deus. Peça a Deus perdão dos seus pecados. Se arrependa de todas as suas atitudes erradas. De tudo aquilo que saiu de errado da tua boca. De todas as ações que você viveu, que não agradaram a Deus. Peça perdão a Deus. Volte para Deus. Ande na retidão. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto